Mas não se acordar, que é isso aí, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Você precisa te ver, vou filmar, e não é? Você não é? Não, é isso aí, mano... Esse é o Caluçar. Caluçar é o Caluçar? Não, é o Caluçar é o Caluçar? É assimilante. Vamos lá no dia. 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 O que é isso? E aí? Auzi, o cantante Viorelle imediat Não consegue, não sei se afundir Não sei, mas que não sei Mas... Não, mas... A garota... Não sei, mas logo... Este... Oanse... Um metro, assim. Caval. Bem, sim, mas... Nós temos o futebol em Ardeal. Caval é... Bairi, dois miliapodos... Um miliapodos. E um miliapodos. E dois miliapodos. E um miliapodos. Olha aí, Rosemir, mas de qual é a bicicleta? Ce é... A01 e faí something 이 âm termina... Solitοιuzelyn... ...le draggingižar ... Eu mă faci se plâng iar, lase-mă, nu mai vrešackनai. Ma, ce frumos cântul ăsta, ma. Eu nas, am încorčet! Qualidade, como o duce. Ainda! Ainda! Bravo! Aici está! Ardito! Ainda! Quando ajungem a casa fazemos cantor para a facer uma espelha Ainda! Tenha pequeno! Da... da... da, na! Ainda! 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 F Kimberly Nayları! Ainda! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL